Música 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 Ah, ah, não é que você puta ou outro bagulho, mano Você sabe que eu te mato nesse mesmo assunto Aquela hora eles falaram de queijo Depois que eu matar esse cara vai ter um presunto Pega essa bizonga, mano, que eu vou rimando Agora sabe, nessa vida eu prospero Eu não sou pink, porra Se esse tá de rato, eu sou black cérebro Pink cérebro, só que rimando comigo Você tá perdendo o proceder Você com ódio contra mim, tá bebendo o veneno Achando que eu que vou morrer Porra, melhor ficar quieto na batida Se eu mandar de mano, deixa eu te explicar No ódio que você quer contra mim Somente o contra você vai voltar A diferença mora em canteneiro, num bagulho diferente Você sabe que eu te mato aqui nessa pista Se você não percebe uma batalha de sangue Parece otário e falso moralista, mano Cala sua boca, mano Você marca a touca, agora pode falar Ideia louca, mano, nesse bagulho Você sabe que eu vou te jogar Eu sei que a batalha é de sangue Se eu mandar de mano, você tá perdendo a essência De que adianta você vir só com sangue Sendo que o conteúdo da batalha é consciência Deu, pra ir dizer qualquer pegada Vão improvisando aqui, passa o seu interno Não adianta só dar aquele adversário Eu sei que a batalha é o movimento do governo Eu sei, mano, nessa pista Só que você esqueceu desse instrumental É que batalha é o demente do... Calma, 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 calma Ei, vai recuperar, poste no bagulho diferenciado Pode parecer instrumental Esqueceu que batalha é o debate argumentativo É contra o sistema, mas também é pessoal É pessoal Sabe que eu faço rap aqui na Evo A gente luta contra o governo E o psico social só está entre nós mesmo E eu vai entender com a pegada Vão improvisando, parceiro, eu sou MC Você tem que lutar contra o governo Pra você aprender a essência que existe no T Só que o Fê nem pegou visão Meu mano, agora você não faz essa levada Ele ficou com a perna quebrada Ficou dois veces dando decorada Calma, 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 calma Agora é que eu agito É psico Eu sou psicoanálise Então pode dizer que eu sou eu lírico Calma de palma pros menores Aí, aí Final, batalha contra Adilcine, VK, sete Quem acha que o mais vilatinho desse terceiro round É psicoanálise